Em meio a tantos candidatos, por que Yuki Tsunoda nunca é colocado pela Red Bull como um candidato à vaga de Sérgio Pérez? O que você pensa? Tem alguma explicação? Afinal, pilotos menos experientes, como Leon Lawson e até Franco Colapinto, são apontados pela equipe por várias vezes, enquanto Tsunoda continua pedindo uma vaga e é deixado de lado. O japonês foca que está fazendo sua parte nos últimos anos, vencendo todos os seus companheiros de equipe, mesmo com um carro nem sempre competitivo, e que devido a isso, deveria ter um olhar especial da Red Bull para ele. Bom, um pouco antes de iniciar as atividades em pista nesta sexta-feira, um dos principais responsáveis por essa decisão sobre os pilotos, que é Helmut Marco, explicou por que Tsunoda é deixado de lado, onde disse que o japonês faz algumas corridas muito boas, como no GP do Brasil e também o GP de Las Vegas. Porém, ao mesmo tempo, ele comete alguns erros classificados por ele como estúpidos, como aconteceu por duas vezes no Brasil. Então, Marco acredita que Tsunoda tem velocidade para estar na Red Bull, mas precisa mostrar uma continuidade e uma estabilidade, ou seja, eles esperam uma consistência um pouco maior de Tsunoda para confiar de que ele será um piloto forte na Red Bull. Bom, mesmo com tudo isso, Tsunoda ainda é colocado como um candidato para essa vaga de Pérez em 2025, com a decisão sobre isso sendo tomada pelos acionistas da equipe após o final da temporada, nas próximas semanas. Então, me diz aí, acha que faz sentido essas explicações de Marco e falta consistência para Tsunoda? Ou não, você acha que tem algo a mais envolvido?